Bom dia, pessoal! Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é sábado de manhã, tô indo na padaria e resolvi começar esse vídeo com vocês. Espero que vocês gostem de me acompanhar em mais um final de semana. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, é muito gostoso essa proximidade que a gente pega com os funcionários, com as pessoas que a gente encontra todo dia. Por exemplo, essa senhorinha aqui que vai à rua, a gente se cumprimenta todos os dias. Bom dia, meus amores! Bom dia! E tá faltando um, e tá faltando dois. Olha lá, minha Jack! Cadê o meu valente? Oi, meus meninos! Ai, meu amor! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal Já separei tudo aqui que a gente vai usar pra montar a mesa, gente E é engraçado como as coisas vão se automatizando, não é verdade? Rapidinho eu já coloco tudo aqui e consigo montar Mas é a prática, é o hábito Se vocês estiverem ouvindo um barulho, gente A minha vizinha da frente tá pintando a grade Então tem um moço lixando lá fora Pleno sábado de manhã, né, gente? Na hora do café tem aquele barulhinho Mas a gente tem que dar graças a Deus por ter a mesa posta Por ter o alimento na mesa Por ter essa vista que eu dou graças a Deus todos os dias Então não vai ser esse barulhinho que vai importunar a gente, não Gente, vou mostrar o jogo americano novo Que eu vou estrear Olha que lindeza Garimpei no supermercado Já coloquei os pãezinhos aqui na cesta E eu dei uma dica no último vlog que eu fiz sobre mesa posta De usar esse copo aqui, ó Que é lá da loja de cerâmica também Olha como as cores combinam, gente Eu amei a ideia E usei ele como porta-requeijão É só tirar a tampinha, né? Pra não ficar com a embalagem aparecendo Aparecendo E na geladeira eu guardo mesmo aqui, ó, gente Eu pego e coloco lá na geladeira Mesa prontinha, gente E em poucos minutos eu consigo fazer esse trabalho aqui E que faz toda a diferença no meu dia a dia No meu relacionamento com meu marido, com meu filho É muito importante Não precisa de peças Nunca foi sobre pratos, xícaras, louças É pelo ato, gente Vocês precisam praticar esse ato Eu vejo famílias sendo transformadas Relacionamentos com os filhos Salvando mesmo casamentos Através da mesa posta E aqui na minha casa Eu faço questão de cultivar esse hábito Pra que não se perca Pra que a gente sempre tenha esses momentos Mesmo que na correria do dia a dia Uma refeição é muito bom Pelo menos a gente fazer em companhia A cama já tá arrumadinha por aqui, gente Olha que linda essa coxa que a minha sogra me deu Achei muito bonita Nesses tons assim de azul e um cinza Com branco Olha como combinou com as almofadas E também com os porta-travesseiros Que eu comprei há um tempo atrás Olha só Riscadinhos, né? Listrados Oi, pessoal! Finalmente apareci aqui pra vocês Na verdade estou aqui na sala Porque a claridade é a melhor da casa E hoje, gente, é sábado, né? Mostrei pra vocês aí um pouquinho do nosso café da manhã Da parte da manhã O André acordou também, tomou o lanchinho dele E ele e o meu marido foram almoçar na chacra hoje Lá na chacra dos meus sogros Então eu estou com a tarde livre pra mim Já me produzi aqui, ó, gente Coloquei essa blusa que eu adoro Deve ter uns 5 anos essa blusa Tô de mule Calça pretinha Não é leg, gente Mas ela é bem justinha Já coloquei aqui a bolsinha de lado Essa blusa tem um detalhe tão bonito nas costas, gente Queria mostrar melhor pra vocês É uma rendinha E aí já coloquei a bolsinha Hoje, ó, subi o cabelo Coloquei essa faixa Que combina com o laranja da blusa E eu, gente, vou fazer um sorteio Lá no meu Instagram Então eu... Gente, estava falando com vocês E a minha memória aqui no celular acabou Eu estou indo lá na loja GAM Pra comprar uma coisinha que falta Pra completar o combo Que eu vou sortear lá no meu Instagram Ó, tá passando um avião Estão ouvindo? Pra completar esse combo, gente Falta um porta guardanapo Porque eu vou sortear peças pra mesa posta Então eu vou mostrar pra vocês Vou passar as regras O meu Instagram Pra você me seguir por lá e participar também E aí já coloquei a bolsa Pessoal, acabei de chegar lá da loja Vocês viram quanta coisa linda tem por lá? E resolvi separar aqui todas as peças do sorteio Pra dividir com vocês E deixar o meu arroba pra você me seguir lá no Instagram E também participar Olha quanta coisa linda eu vou sortear, gente É o meu primeiro sorteio lá no Instagram Estou super empolgada As pessoas estão gostando muito A foto oficial já está lá no feed Eu vou deixar ela aparecendo aqui Pra você saber qual foto procurar na hora de participar Então, gente, o prêmio é Dois jogos americanos Olha que jogo americano lindo Eu tenho dele aqui na minha casa Eu uso muito como centro de mesa também E olha como ele é delicado, gente Com esse babado Eu fiquei apaixonada por ele Então, o prêmio são dois deste Duas xícaras brancas Que combinam com tudo, né, gente? Duas xícaras com pires E eu acho essa xícara linda Duas colherzinhas da Brinox Pra você colocar junto com a sua xícara Montar uma mesa bem linda Dois guardanapos brancos de linho Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês Estão amarrotados Mas são lindos Eles têm 40 x 40 cm E também, gente, essa lindeza de porta guardanapo Que eu fui buscar lá na GAM Pra completar esse combo do sorteio Olha que porta guardanapo mais lindo, gente Ele é de louça E tem aqui essa rosinha Então não deixe de me seguir lá no Instagram Pra participar desse sorteio Quem sabe vai ser uma querida aqui do YouTube Que vai ganhar esse presentão Então eu te aguardo lá no meu Instagram Gente, eu estou tão apaixonada Eu estou tão apaixonada pelas minhas orquídeas Mas tão apaixonada Porque elas estão muito bonitas E durando muito Olha só, várias flores abertas Ainda tem alguns botõezinhos pra abrir Mas elas não estão nem pensando em murchar ainda Vão decorar e alegrar a minha casa por muitos dias Mas eu queria falar pra vocês Que uma amiga acabou de me ligar A Ana Aquela amiga que me ajudou a fazer a minha hortinha Me convidando pra ir lá na casa dela Ajudá-la a tirar algumas fotos Porque a tia dela tem uma loja de produtos naturais Aqui na nossa cidade Incrível E a gente vai usar algumas das minhas louças Pra tirar fotos desses produtinhos naturais E é claro que eu vou levar vocês comigo E adivinha o que a gente vai fazer lá na casa dela E que eu vou gravar um vlog separado pra vocês Vai ter receitinha de drink Até que enfim Vocês estão me pedindo há tanto tempo, né gente? E aí eu tô aqui com a minha bandejinha de especiarias Que é um spoiler da nova decoração aqui da sala Mas gente, eu tô ficando muito sem tempo Pra poder gravar Mas prometo gravar um tour Em todos os cômodos aqui da minha casa E olha como a minha bandejinha ficou prática, gente Na verdade ela nem está como estava antes Porque eu estava usando esses acessórios aqui Dentro de um outro cestinho Mas eu amei a forma que eu organizei aqui As minhas especiarias, olha só Fica fácil da gente montar o drink Tem um gin aqui Geralmente eu deixo a vodka Então, ainda deixo um espaço aqui Eu chego sempre o que tá aqui decorando pro cantinho Pra gente poder apoiar as taças Mas eu só queria dividir isso com vocês Nesse vlog eu vou deixar apenas algumas fotinhos Do que a gente aprontou por lá E vai sair um vídeo só de drinks, tá bom? Bom dia pessoal Domingo por aqui Tô indo na padaria Ontem eu fiquei na casa daquela amiga minha, gente Até mais ou menos umas 6 horas da tarde Tiramos umas fotos muito bonitas Fiz uns drinks muito legais Que eu vou postar pra vocês também Espero que vocês gostem Façam E me marquem lá no Instagram Que é o arroba Olá Bruna Santos Eu deixo ele aqui abaixo pra você seguir Tchau 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 Tchau